E aí pessoal, Atilio falando! Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês um cordão de LED inteligente, é isso mesmo! É um tipo de fita de LED que possui um revestimento trançado, sendo assim perfeito pra uso em ambientes externos e até mesmo na parte interna. E é inteligente, então permite todo o controle através de aplicativo de celular e também por comando de voz. E os LEDs são tipo endereçáveis, com isso os efeitos de iluminação são incríveis! E neste vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre este cordão. Mas antes de começar o vídeo eu vou fazer um convite. Você já tá lá no grupo de ofertas aqui do canal? Por lá compartilhamos links de muitos produtos que estão em ofertas, cupons de desconto e muito mais! E o link pra você entrar neste grupo está na descrição do vídeo e no campo de comentários. Então não perca tempo, corre lá e inscreva-se que vale a pena! Mas bora começar o vídeo aqui, vamos lá? A primeira coisa que chama a atenção neste cordão é o acabamento. Ele é redondo e tem uma trama de nylon de proteção e a iluminação é projetada em 360 graus. Ou seja, diferente das fitas de LED, este cordão tem uma saída da iluminação 360 graus por todos os lados. Ele possui grau de proteção IP67, com isso pode ser instalado tranquilamente em ambientes externos, pode tomar chuva e pode tomar sol. E obviamente que você também pode usar em ambientes internos. E confesso pra vocês que eu achei o acabamento dele bem diferenciado, tá? Sendo uma excelente opção pra uma iluminação mais decorativa, pois ele não tem um brilho assim, uma potência de brilho muito forte. São 50 LEDs por metro que conferem a ele aproximadamente 3,1 watts de potência de iluminação pra cada metro de cordão. Este cordão utiliza o protocolo de comunicação Wi-Fi, com isso permite o controle total através de aplicativo de celular. E possui chip da Tuya, rodando assim nos aplicativos Smart Life ou Tuya Smart. E também é compatível com Alexa e Google Home, permitindo controle total por comando de voz. E eu já vou mostrar isso em detalhes pra vocês. Existem duas versões diferentes. Tem um modelo que tem 13 milímetros de diâmetro e um modelo de 16 milímetros de diâmetro. E você deverá escolher essa opção na hora da compra. E por falar na compra, é vendido no AliExpress e eu vou deixar o link pra você na descrição do vídeo e no campo de comentários. E junto vou colocar algumas informações adicionais que poderão ser útil caso você decida comprar este cordão. Ele utiliza a tecnologia mais avançada em LEDs de iluminação, o RGBIC. Com isso tem LEDs endereçáveis, tendo assim efeitos de iluminação dinâmicos, que podem ser os pré-definidos existentes no sistema ou você pode personalizar conforme você desejar. E um ponto importante a destacar é que a configuração, a personalização dele é a cada 25 centímetros. Então você consegue, por exemplo, vamos mostrar aqui no aplicativo, só pra exemplificar. Você consegue colocar ele pra ficar na cor fixa, por exemplo, toda azul. E se você quiser destacar algum pedacinho dele em vermelho, por exemplo, você consegue a cada 25 centímetros ir modificando a cor dele, tá? Pra fazer um efeito aí personalizado, uma cor estática personalizada. Eu já vou mostrar isso pra vocês em detalhes aqui, quando eu montar ele lá no chão. Montar não, né? Esticar essa corda aqui no chão e carregar o aplicativo na tela. Eu vou mostrar em detalhes pra vocês. A fixação deste cordão é através de abraçadeiras que acompanham o kit, tá? Não dá pra colocar uma fita dupla face. Então vem diversas abraçadeirinhas deste tipo aqui, você faz a fixação dela com um parafuso aí, colocando uma bucha na parede, e aí você só vem e engata ela aqui no cordão, tá? Bem simples essa parte da instalação. Falando aqui também do que vem junto com o kit, ele vem totalmente completo pra utilização. Vem, obviamente, o cordão de LED, vem a controladora, vem a fonte e vem um controle remoto. Caso você não queira controlar pelo aplicativo do celular ou comando de voz, tem também a opção de controlar localmente por um controle infravermelho, tá? Um ponto importante que sempre me perguntam nos vídeos quando eu faço vídeos sobre fitas de LED ou coisas assim. Essa daqui não tem como cortar, tá? Em teoria, tá? Ela não tem as referências de onde é o local do ponto de corte da fita. Aqui dentro tem uma fita de LED, então você precisaria descascar ela e achar o ponto de corte dela, tá? E aí transferir aqui o finalzinho. Não é uma missão tão simples, eu já vou avisando. Mas é possível fazer isso se você tiver um pouquinho de paciência e de calma, tá? Com relação às metragens, é vendido em duas metragens diferentes, 3 metros e 5 metros. E não tem como emendar mais cordas, tá? Então o máximo que ela suporta vai ser 5 metros. Não tem como fazer uma emenda. No caso, se você precisar de mais metragem, você vai ter que usar dois kits distintos, utilizando duas controladoras diferentes. Dá para sincronizar dentro do aplicativo cores estáticas, mas os efeitos dinâmicos não, tá? Bom, acho que na parte de teoria aqui, de falar das especificações, é uma fita de LED, tá? Com um acabamento diferenciado. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora para um outro ambiente aqui, vou colocar ela no chão para poder fazer uma demonstração para vocês e carregar o aplicativo de celular aí na tela. É uma fita RGBIC, tá? Então quem já acompanha aqui o canal faz tempo e já viu outras fitas de LED, é a mesma interface, o mesmo tipo de utilização. Mas fica no vídeo para dar uma moral aqui para o canal. Bora lá, vamos para outro cômodo aqui. Cordão de LED montado, aplicativo Tuia Smart aí na tela, e ele é este item aqui, ó, cordão de LED. Clicando sobre ele aqui, vai abrir a interface do aplicativo. Eu vou apagar a iluminação aqui, então se você tiver algum dispositivo da Amazon próximo a você, coloque no mudo aí para que não acione aí, de repente, o seu dispositivo, tá? Alexa, apagar sala de jantar. Clicando aqui para acender a iluminação, ele já vai dar todo esse efeito de iluminação, tá? Como eu falei antes, essa fita, ela não possui um brilho muito potente, mas também não é nada fraquinho, tá? Para uma iluminação decorativa, dá tranquilamente. E ela tem uma linearidade, sei lá, né? A iluminação contínua ao longo dela, o que é um ponto muito positivo na parte da decoração. Aqui no aplicativo, nós temos aqui essa lampadazinha, que é a parte da interface de controles fixos das cores. Então aqui eu consigo ir escolhendo as cores que eu quero, conforme essa palheta que aparece. Aqui, logo ao lado, nós temos... Deixa eu colocar o azul aqui, que é o melhor. Nós temos aqui um risquinho. Quando eu clico sobre ele aqui, é neste ponto onde você configura para fazer cores individuais. Então ela está toda no azul. Se eu mudar para vermelho aqui, eu consigo ir colocando cores em pontos específicos onde eu quero. Então se eu quiser ir pulando um por um dos pontos dela aqui, eu consigo fazer isso. Se eu quiser, de repente, colocar um verde agora aqui, eu consigo ir colocando também um verde. Então aqui você consegue regular as cores estáticas dele, fazendo essa configuração aí de ponto a ponto a cada 25 centímetros, como eu comentei antes para vocês. Além disso, nós temos aqui na parte de baixo uma palheta de cores. Essa palheta de cores é onde a gente pega as configurações pré-definidas de efeitos dinâmicos de iluminação. Deixa eu ir aqui para baixo aqui totalmente. Esse neon aqui é um efeito que eu gosto muito. Ele vai fazendo um efeito de correr ao longo da fita. É difícil, a câmera fica tentando ajustar a coloração aí por causa da cor, né? Mas eu acho que está dando para demonstrar. Então ele vai fazendo um efeito de iluminação dinâmico. E existem vários efeitos aqui. Então tem efeitos que têm uma única cor, várias cores. E você pode ir escolhendo eles aqui. Tem efeito piscante, sei lá, fica até meio psicodélico o negócio aqui. Um efeito de correr, esse glacieiro aqui, que ele também vai fazendo um efeito de correr. Eu gosto muito desses efeitos nessas fitas desse jeito, tá? Esse efeito RGB e C. Não é à toa que RGB e C LEDs endereçáveis é o futuro. E essa daqui são as cores pré-definidas, tá? Os efeitos dinâmicos pré-definidos. Se você quiser criar o seu próprio, clica aqui no ADN, na parte superior, e você consegue ir escolhendo as cores, que é o tipo de transição. Como eu comentei antes, já tem um vídeo específico. Na verdade, eu vou comentar daqui a pouco, tá? Na gravação. Tem um vídeo já específico, onde eu explico sobre o RGB dentro do sistema da Tuya. É exatamente a mesma coisa. Então para não ficar repetitivo, eu não vou ficar mostrando aqui nesse vídeo, tá? Mas é neste campo aqui que você personaliza. Temos aqui também essa opção do símbolozinho de uma música. Ele tem acompanhamento rítmico e o acompanhamento rítmico é feito pela controladora. Então se está tocando uma música no ambiente, eu estou falando agora, ela está acompanhando meio que o ritmo do que eu estou falando. Quando eu parar, ele para também, entendeu? Então ele tem acompanhamento rítmico. Deixa eu colocar uma cor fixa aqui agora, azul, para não ficar essa bagunça na gravação que fica. Vamos agora para um ponto muito importante, tá? Aqui nas quatro bolinhas do canto inferior direito, tem uma configuração chamada Light Strip aqui. Você clicando sobre ela é onde vai definir a metragem da fita. É fundamental que você faça isso na hora que você comprar ela. A princípio vem pré-configurado, tá? Por que eu estou falando isso? Essa daí que eu estou utilizando é a fita de 16 milímetros com 5 metros. Se eu coloco, não posso colocar 5 aqui, 500, eu tenho que colocar para ela 250. É uma particularidade que tem dessa fita, em que você tem que fazer a metragem dela pela metade. Então se você comprar a de 5 metros, coloca 250 aqui. Se você comprar a de 3 metros, coloca sempre 50 aqui, ó. Que aí ela vai pegar certinho. Isso é por causa do conjunto de LEDs RGB dela. Então, ó, a minha como é 250, eu ponho aqui, ela fica a fita inteirinha, tá? Fora isso, outra coisa importante é a sequência dos RGBs aqui. Ele é GRB. Então essa configuração aqui, para que fique no tom certo, quando azul é azul, verde é verde, vermelho é vermelho, tem que estar no GRB, tá? Temos aqui também o plan. O plan é para você fazer configurações, para ele ligar em horário determinado, ligar, desligar no horário que você definir. Isso também você consegue fazer por cenas. Então, basicamente, aqui é isso daí. Vamos mostrar aqui um pouquinho agora da parte dos comandos de voz aqui, tá? Eco, mudar corda externa para vermelho. Tudo bem. Consegue mudar as cores, consegue também dimerizar. Eco, dimerizar corda externa para 50%. Tudo bem. Também consegue desligar, obviamente, né? Eco, desligar corda externa. Tudo bem. Bom, pessoal, é isso aí. Esse é um dispositivo de iluminação diferente e, como comentei antes, pode ser uma excelente opção para iluminação decorativas em áreas externas ou áreas internas. Mas, de verdade, esse acabamento trançado dele, dependendo do como você fizer a instalação em um móvel ou, de repente, na parede mesmo, fica muito legal, tá? E, como eu já comentei, é um dispositivo RGBIC. Por isso que eu não fiquei entrando tanto nos detalhes aqui no vídeo, porque já tem vários vídeos outros sobre isso. Inclusive, tem um vídeo específico em que eu explico todo o conceito do RGBIC. Se você não conhece ainda e ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição. Vê, porque vale a pena também, tá? E, obviamente, que se ficou com alguma dúvida, é só postar aí, ó, no campo de comentários. Eu vou fazer o possível para tentar te auxiliar. Lembre-se que o link de compra está na descrição do vídeo e no campo de comentários. Faço de novo o convite para que entre lá no grupo de ofertas aqui do canal. O link está na descrição do vídeo e no campo de comentários também. E, claro, não esquece de clicar no curtir aí que se ajuda muito aqui o canal. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. E, claro, não esquece de clicar no canal.